E aí galera, beleza? Rodrigo Vaz falando. Vou mostrar pra vocês aqui agora onde é que eu tô, hein? Olha aí, ó. Olha aqui do meu lado a imagem ali no fundo. Deixa eu dar um foco melhor ali pra vocês. Pera aí, vamos lá. Tá vendo lá? Que aparelho é? Tá aqui, ó. Tá na mão. Como dizem aqui, Huawei P20 Pro. Triple Cameras. Vamos ali pra vocês conhecerem a loja um pouco. Essa versão aqui, esse aparelho aqui, foi o último da loja. Venderam todos hoje no lançamento, dia 12. Não sobrou nenhum, só esse que eu tinha deixado reservado e vim buscar agora. Vendeu tudo, absolutamente tudo. Vamos ali pra vocês conhecerem a loja agora. Vou mostrar pra vocês aqui alguns aparelhos aqui, ó. Aqui é o P20 e o P20 Pro. Esse aqui é o P20 Lite. Esse é o P20 Pro, com esse azulzão bonito. A versão camaleão dele não tá à venda ainda, só no final do mês. E esse é o P20 normal. Desculpa, esse é o P20 Pro também. É que tem o P20 normal, que é só duas câmeras. O P20 Pro é que é três câmeras. Vê se eu acho aqui, pronto. Esse é o P20, ó. Tá aí, ó. Duas câmeras. Aqui o Mate 10 Pro. Tudo com preço pra vocês aí. Vai anotando aí. Mate 10 Pro. Aqui também. Aqui alguns acessórios. Olha a pulseira, a Band 2 Pro. Fone de ouvido, tripé. Fast Charge, carregador, veículo lá. Aqui as cases todas, pra todos os modelos. Tudo aqui direitinho. E aqui tá o expositor dele, ó. Como eu falei pra vocês, essa... Essa cor não tem disponível. Esse é o P20 Lite, que é o que tem o leitor biométrico atrás. P20 Lite. P20 Lite. E aqui tá o P20 Pro. No azul, que não é aquela cor camaleão, igual dessa foto aqui. Que ainda não tá disponível. E aqui o P20 normal, que não é o Pro e não é o Lite. Câmera dupla com leitor frontal. E aqui, realmente, em Portugal, a gente vê em todo lado, em todo canto aqui, essa propaganda do P20 Pro. Eles aqui são muito fortes. A propaganda deles aqui é muito forte. Eles vendem muito aqui. Essa loja aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, a Bortem, ali no fundo, é uma loja gigantesca, gigantesca. Eu vou entrar ali pra vocês verem. E aí, eu vou perguntar pro representante da Huawei, a Huawei, com a camisa, ele tá com a camisa do P20 Pro. Vou perguntar pra ele se tem algum aparelho e quanto é que foi. Peraí que eu já volto. Rapidinho. É, então, galera, o tempo que eu levei pra ir aí na loja comprar, na verdade, pegar, retirar o meu P20 Pro que eu tinha encomendado, o rapaz foi embora, né? Ele não tá mais aqui. Mas dentro dessa loja da Bortem, como vocês podem ver aqui, ó, vários expositores, várias marcas, fabricantes diferentes sendo vendidos aqui. Inclusive a Huawei tem uma ilha ali da Asus, Zenfone, tem Nokia, tem as principais marcas todas, né? Samsung, Apple. Vamos ver se eu acho aqui alguns aparelhos da Nokia pra mostrar pra vocês. Aqui tem alguns da Samsung. Deixa eu ver se eu acho Nokia. Aqui Apple. Apple. Aqui, ó. Da Asus, ó. Ó o Zenfone 3. Show. Quer dar uma ajuda? Não, eu tô fazendo um vídeo pessoal aqui. Zenfone 5 Lite. 64 de armazenamento, 4 GB de câmera, 6 polegadas a nível de ecrã, duas câmeras à frente, duas câmeras à trás. Que me permitem fazer o grande angular em ambas partes. Perfeito. E só tem dois dias. Perfeito. Show de bola também. Bonito, hein, cara? Também tem a versão em branco. Também tem essa versão em branco. Bonito. Tem algum Nokia aqui pra eu poder mostrar também? Aqui na outra. Olha esse Caterpillar. Valeu. Ah, tá aqui. Obrigado. Qual é o mais recente aqui da linha Nokia? O 8. O 8. Nokia Android, não sei se você sabe. Sim, sim. Até a última versão dele ainda tinha o Windows Phone, não é isso? Então foi só pro Brasil. Caraca, foi. Sim, sim, sim. Foi. Mas eu acho que esses aqui já não há lá ainda. Não, não vende lá Nokia mais no Brasil, sim. Sim. Já não há mais nada. Só assim, ó. E eu acho que em alguns lugares... É, lá no Brasil, não. Nenhum aparelho Nokia mais sendo... Não, mas ainda vai chegar lá pro ano de tudo. O ano que vem, 2019. Vamos escolher a... Vamos colocar lá de novo? Não, é uma marca muito boa, cara. Sempre adorei Nokia. E em questão a... Ela veio agora com duas coisas que, tipo, vale a pena. É o Android Limpo. Android One. Sim. Não tem nenhuma aplicação propriamente da Nokia. É mesmo só o... Da Google. É direto da Google. Não tem nenhuma... É... Vai estar sempre atualizar. Mesmo daqui a um tempo que a gente lançar o celular, vai estar sempre atualizado. Por exemplo, o Samsung, geralmente, vem com um monte de aplicações próprias da... Sim, sim, sim. E não sei o quê. E a gente tem esses modelos do 2 ao 8. Esse é o 2? É o mais básico, né? O de entrada, né? Sim, é o mais básico. Na promoção. Esse aqui é o 3, não é? Na promoção, sim, tá valendo mais a pena. É a impressão, né? Aham. É... É alta-core. Esse daqui é quad-core. RAM 2.2 é a mesma coisa, a câmera é um bocado melhor, é 13 megapíxels. E... 16GB. Por um bocado a mais. É. Tem o 6, que é esse daqui, é 32GB, RAM 3, 16 megapíxels de câmera principal, 8 frontal. Esse daqui é o que eu tenho. Ele é 4 de RAM, 64GB, auto-core e é do Qualcomm Snapdragon 835, o mais recente. Mais recente. Na verdade, saiu agora o 845. Mas, cara, eu acho que... Pois, da Apple. Se eu não me engano, é da Apple e saiu um outro. Sim, 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 sim. Pois. É... A câmera. Tem dois? Esse telemóvel diferente dos outros. Ah, coisa, né? Essas lentes da Kausai são fantásticas, cara. Sim. Fantásticas. Olha, que bom. É o que eu tenho. Em caso de onde você... O zoom dele também... Muito bom. Vou pegar bem, bem. Ele tem uma opção de colocar como o principal e a frontal. Ah lá. As duas câmeras simultâneas, né? Pois. Aí tem como fazer o que quiser. E tem como gravar, tirar foto, fazer tudo. Muito bom. E ele, eu tenho azul, dorado... Esse é o... 8. 8, que é esse aqui, né? Sim, é o mesmo. Perfeito. E também Android puro. Sim, todos os Nokia. Ok. Vem com esse fator. Ótimo. Que é muito bom. Tipo, você compra... Por exemplo, esse telemóvel aqui. É o mesmo desse aqui com o baterista aqui. Que é tipo, 179. 8 GB, 1,5 de RAM. Câmera nossa ainda é melhor. Quad-core. Tipo, é 179. E tem um monte de aplicações próprias da Samsung. Cara, mas existe isso ainda? 1,5 de RAM. Tem. E é um aparelho, tipo, de 2016. Sim, já é bem ultrapassado. Sim, sim. 2017, tipo, é um pouco mais novo. O sistema operacional é mais novo. Esse aqui também é lançamento, né? Pelo menos... Agora sim. Os lugares que eu vi, sim. Sim, agora sim. Ele era... É porque... Não é aquele lançamento. Tinha religiado. Só que ele... É uma... É uma restilizada. Pronto. Ele dera uma mudada e... E tem esse agora. Bonitinho também, né? Sim. Dele tem azul, branco, vermelho. Um monte de... Várias coisas. Ele tem o jogo da cobrinha? Tem. Todo dele. Manteve. Outra coisa também que manteve. Quando liga o telemóvel, você lembra que apareceu o nome da Nokia e o Luzquinha? Sim, sim. Todos eles da mesma forma. Padrão. Sim. Bacana. Muito bom, muito bom. É... Cara, já tô levando três... Quatro smartphones. Mas o Nokia é Nokia, cara. Eu queria muito levar, mas eu não vou ter dinheiro mais pra... Tem outra coisa também. É tipo... Tirando o dois. Aham. O restante de todos são feitos mesmo de metal. Por exemplo, é... Normalmente, tipo, tá intacto. Aqui é a massa e nem o banhão. E aí nem arranha. Tipo, é metal mesmo. É bem forte. É bem resistente. Todos eles, tirando dois. Legal, legal. E eles têm essa certificação, aquela IP67, IP68. IP67 é pra respingos, água... Não sabe? Não, tranquilo, tranquilo. Esse eu não sei. Ninguém nunca me perguntou. Tranquilo. Mas pronto, eu vou saber aqui pra você. É, hoje quiser... Vamos lá que eu vou te mostrar. Vem cá. Um IP68... É esse aqui. Esse aqui é IP68. Esse aqui é a prova de mergulhos, de poeira, de choque. Pode tacar na parede, tacar no chão, chutar ele, pegar e sair falando. Pode jogar ele do prédio e pegar e continuar. Esse é IP68, que é mais resistente a choques. IP67 é só resistente a água, que é o... No caso aí, o S9. A Huawei Mate 10 Pro e o Mate 10 já vem com essa certificação também. E tem mais outros modelos aí. O S8, se não me engano, também tem essa certificação. Eu acho que é de água. Isso, de água. IP67, sim. Esse aqui, ó... Ah, perfeito. Ele tem até a chavinha, tá vendo aqui, ó? Essa chavinha. Esse aqui é muito monstro, cara. Chega a ser bruto, né, o bicho? Peraí, mas eu não consigo entender. Tipo, quad-core, 32 GB, 3 GB, quad-core. É, então, o forte dele não é configurações. E talvez nem câmera, não sei. Eu nunca testei. É o preço, percebe? Exato, exato. Ele paga pela marca e pela certificação dele, entendeu? Ele é diferenciado por isso. Pela robustez, pela... Que não estraga mesmo. Exato, exato. Não quebra, não quebra. E essa marca aqui, a Caterpillar leva um nome, né? Tem todo um royalty por trás e tal. Mas o forte realmente não são as configurações. Mas muito bom aqui, ó. Tem um Xiaomi aqui, ó. Esse é o Mi Mix 2, não é isso? Pois. Dele, o Xiaomi só tem... Só esse? Sim. Eu tive já ele, sim, sim. Bom também. Não, é bom. Eu não sei... Apenas configuração é excelente. Muito bom. Ele poderia melhorar a câmera. É. A câmera dele... Pois, olha. Agora lançaram o Mi Mix 2S. Acabou de lançar. Esse aqui é o 2. Lançaram agora o 2S, que tem câmera dupla atrás. E nos testes de câmera realizados, está, assim, equiparado ao iPhone X, ao S9. Está na mesma... O S9 tem uma câmera. É. Está na mesma categoria ali. Mas muito bom, muito bom. Eu tive já esse aparelho também. Show de bola. Não tem nenhum outro modelo, né? Da Xiaomi. Não, o Xiaomi só tem esse. Beleza. Se calhar vai chegar mais. É. Vai demorar um par. Mas, no caso, é nessa loja ou em toda a rede só vende esse, sabe? Acredito que em todo lugar. É, porque é igual, né? É, para ser bem que o padrão. Quando chega nas outras, você deve chegar aqui também. Certo. Tipo, depois que está tudo, tem diferença de estoque. Aí, ok. Tipo, tem loja que tem, tem loja que não. Mas... Sim, sim, sim. Mas tem como fazer com a renda também. De outros modelos? Sim, se haver... Tipo, sem demanda, tem. Tem comenda. Eu vou ver no site depois. Tá. Muito obrigado aí, tá? Bom, galera. Tá aí. A menina me atendeu. Super simpática. Tirando as dúvidas aí. Ajudando. Mas foi isso, ó. Vocês podem ver a Whartem. Aqui atrás de mim. Maior rede. Varejista aqui de Portugal. E ali. A loja do... Do Monstro. Vamos voar pro hotel. Eu tô doido pra fazer o unboxing. Sair usando esse aparelho. Essa maquinassa. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima aí. Fim com Deus. Um abraço. Valeu.